Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje atacar aqui na guerra, estamos enfrentando essa aliança aqui, Titan Shoppers, essas motos, eles tem 38 ataques e a gente ainda tem 49, estamos com uma vantagem boa aqui, isso ainda não chegou do meu time, chegou deixa eu começar lá com esse cara aqui, vai tentar o reset, guerra de flecha, né, Skad, Skad, vou começar com esse time aqui, roxo, 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 deixa eu ver quem pode limpar, deixa eu trocar essa tropa aqui com a aliana, isso aqui para os óculos, não tem ninguém para limpar aqui aquelas coisas, né, o Reflect da, aliás eu até tenho, esse que eu uso aqui, vou deixar os óculos aqui de lado, vai, vou botar o Cadmon, vou botar o Cadmon, para curar, hum, 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 Bora Nossa, duas pedras, três pedras verdes Complicado aqui hoje, hein Hoje está complicado Uau Vou ter que fazer isso aqui para ver se sobe Não vai subir Ah não Está que pariu Está começando a dar errado, hein Aliás, já deu aqui Sem chance Sem chance Eu queria, vai morrer Todo mundo vai morrer A escada vai matar todo mundo aí Nossa Que começo, hein Daqui a pouco eu assisto, Deitor Meu Deus Vou dar uma pausa aqui Pedir para alguém atacar aí Ok Flavinha fez o reset aqui Vamos, 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 vamos lá Vamos lá Vamos escolher um adversário Estou meio, estou bem chateado Bem chateado Não consegui ativar um herói, cara Cara, é muita malvadeza, velho Acho que eu vou Cara, se não vir a pedra aqui Eu estou lascado, velho Vamos lá Uhum, uhum Minha brai Meu zoquinho Eu vou Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que dá para inaugurar o Loki aqui, vai Lourde Loki Aqui eu vou botar a tropa ninja Porque ela bate mais forte A renda vai Opa Vou pegar essa tropa aqui Hum Eu prefiro que Hum Esse cavador ali, cara Pode me detonar Mas tudo bem, bora Onde que vem a pedra dessa vez Tem que ver mais perto aqui Tem que ver mais perto aqui Da outra Opa Da outra vez, né Hum 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 Deixa eu vir por aqui Ok Hum Hum Seria interessante aqui Eu copiar Acho que eu vou copiar Que é a habilidade do escavador Vai Ele morre com isso aqui Sem vergonha Morre nada Caralho Vai se foder Meu Ah A chat vai ativar Deve ter copiado O A chat Eu fiz bem Que a chat Ela ia tirar Os reforços Vou fazer logo isso aqui Nossa Nossa Ah Ele vai bater logo em quem Velho Caralho É muito azar do negro Velho Deixa eu ativar o rendal aqui Vai Ok Flechas Acho que eu vou conseguir ativar o lock Aqui Você está roubando minha mana Né Uhum Vou livrar logo de pedra aqui Cara Ver se eu consigo carregar mais alguém Ai 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 Segura Né Ai 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 Cara Não acredito Não Que a Vivi cativou Velho Vamos nós Mais uma vez Minha Brian Hilde Já está lascada aqui Das pernas Ai Ai Vamos lá copiar a Vivica Esse ativou aqui Essa porra Desse rendal Cara Mata essa mulher Merda Deixa eu ver Deixa eu ver Essa mulher Aqui Ela Não pode ser Expurgada Né Tá Tá ok Nem ressuscita Ninguém Velho Tchau 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 O cara só está mirando o Rendal, velho Sua vez, filho, de sofrer agora e a seu próprio especial E o Rendal continua não ressuscitando ninguém, maché Caralho, matou, velho Puta que pariu Cara, eu não percebi que o Rendal estava morrendo Agora eu vi que foi para cima do Loki, velho Não acho, eu não acredito nisso, velho Começando a ficar muito puto, velho Ah, Guerra de Flecha Matou É brincadeira, velho É brincadeira Ela se cura me matando, velho Impressionante, velho Impressionante Impressionante Cara, hoje não está um bom dia Hoje não está um bom dia Você aqui Ok, né Uma hora eu tinha que Tinha que dar certo, né, cara Hum, vamos ver aqui Tem um bosta ali do Rendal ali que pode ressuscitar alguém Não ressuscitou ninguém comigo Cara Cara Cara, meu irmão, velho Vem, meu irmão Uhum Alguém vai deitar aí Uhum Rapaz Rapaz Aqui nem com diamante amarelo começando ali, vai, eu vou ganhar amanhã É É Está acontecendo, meus amigos Nossa, velho Definitivamente era para eu parar de gravar agora, sabe? Não vou nem enfrentar o Toy G, não Hum Deixa eu ir nesse cara aqui, vai Tu não, cara, tu não Não, vale Hum, hum Hum, hum Muitas rochas no tabuleiro Muitas rochas, eu vou começar com aquele aqui Depois eu vou fazer aqui Não faço isso não, vai Vou botar para cá, porque aí se a vela disparar Eu já posso limpar, né? Ah, seria tão bom se o meu Se o meu meninozinho tivesse ativado, cara O que eu consigo fazer aqui para cima do John, John, John? Hum Acho que vou tentar matar logo o John, velho Se não morreu Agora o cara vai ativar Ah, vai ativar azul lag Acho que vou fazer aquele diamante lá em cima Tá, eu vou botar aqui para ganhar mais força Para ver o que acontece, velho Fora essa chuva de flecha, velho Matou Ainda bem que eu ativei logo ele Ainda bem que eu ativei logo, hein Ainda bem que eu ativei logo, né? Ainda bem que eu ativei logo, né? Então, na hora Aqui, velho Acho que eu vou com esse time Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu me ver Cadê a Quintos? E... Duke, Duke Não, vou deixar esse time para depois Vou deixar esse time para depois, pessoal Desculpa 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 Vou botar ele aqui, vai. Tem três pedras embaixo da sartana, se tivesse vindo de mono, de mono mono, ia dar muito bom. E agora, seu José, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Essas três pedras verdes aqui, ativa ali a menina, cara. Hum, melhor jogada que tem essa aqui, né. E com esse azul. Não sei o que eu faço essa aqui de baixo. E aí torça para vir o amarelo aqui, mas acho que não vai vir não, hein. Poxa vida, veio, ó. Beleza. Vou matar logo essa sartana, velho. Vê se eu consigo aqui ativar o rigarde. O que foi isso? Ela reviveu? Acho, eu não acredito não, velho. Tá com um, né. De novo, cara. Ai meu Deus, é brincadeira. É brincadeira, velho. Tá, deixa eu tentar bater ali agora. Cara, essa sartana vai me reviver quantas vezes, velho. Pode ativar o John. Tem problema não. Não tá legal não, cara. Agora. E agora? Hum. Cara, eu acho que eu posso. Acho que eu posso atacar esse AIG aqui. Já que ele vai compartilhar o dano. Então pra mim é bom. Eu estar com esse time aqui, tá ligado? Hum. O problema é que tem que vir Preda. Vamos lá, vai. Vamos torcer aqui pra ver se vem. Hum. 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 Tem esse verde pra cá. Tá, tá, tá. Posso fazer esse azul aqui. Vai comprar vermelho. Comba vermelho não compra não. Não mas. Hum, hum. Deixa eu começar por aqui, vai. Ok. Ok, ainda está ruim, muito ruim, continua ruim, continua bem ruim, deixa eu botar esse vermelho lá para cima aqui, o tabuleiro aqui está me matando, dificilmente aqui eu não consigo ganhar essa, meu bichinho já morreu, cara, não está, não está aleviando, velho, olhego, 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 olhadego, olhego, olhego que seja Ah não O foguinho do escavador Eu esqueci Mas vamos dizer que eu devia ter estourado o diamante Acho que não ia Não ia adiantar não Mais uma guerra Bem ruim Acho que foi 3x3 É isso pessoal Eles tem 36 A gente tem 30 A diferença de quase mil pontos Dá para a gente ganhar É isso Até a próxima Tchau